E aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão aí? Suave na nave? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje nós estamos aqui, no Fazenda Ponte Funda, do Scania, que é milhão, tá? Tô voltando do ponto de venda, sabe pra quê? Pra passar ali na mina de calcário, fazer um pushzão nervoso, tá? Galera, eu vou transportar 75 mil litros de calcário, ao menos é o que eu espero, porque a nossa outra Scania subiu aquilo ali de boaça, né? E eu não sei como é que essa aqui vai se sair na montanha, tá? Porque eu nunca coloquei ela lá naquela mina pra fazer um push nem nada do tipo. São 5h47 da tarde aqui no Farmizão, choveu o dia todo, então vai que tá um pouco mais molhado esse solo aqui, essa estrada e a bicha dá uma patinada ali e aí ferrou, tá? Minha preocupação é que ela tole, cara. Se essa criança aqui atolar, ferrou, velho. Eu vou ter que buscar o Casey lá e, meu, seja o que Deus quiser pra subir com ele de volta, cara. Eu acho que a gente dá conta de fazer esse esquema aí de, cara, colocar ele pra empurrar essa Scania, sei lá. Alguma coisa deve dar pra fazer, tá? Deixa eu conferir onde que nós estamos. Beleza, a gente tá aqui no 51 aqui do lado, né? Show de bola. Tá, tá certo, tamo perto, cara. Estamos perto ali, dá pra gente chegar ali de boa lá no Calcários Pedra Negra. Rapaziada, ó, já deixa seu like, se inscreve aí também e passe aí nos comentários e faz o seguinte, cara. Deixa aí nos comentários, você acha que essa Scania aqui, ela vai dar conta de subir com 75 mil litros de calcário ali da mina ou não? Lembrando, a nossa 6x2... Véi, sem chance que ela subia, tá? Não testamos, mas eu acho que ela não subiria de maneira alguma. Essa aqui é uma 6x4, ela tá com seus 420 cavalos e vai subir com 75 mil litros, tá? É o motor mais forte que tem pra essa Scania, véi. Depois eu até vou conferir ali na hora que a gente passar dessa subida aqui, que agora vai ter uma subida, e depois vai ter um plano e nós vamos começar a descer. Aí eu vou parar ali, vou checar se tem um motor mais forte. E se tiver um motor mais forte, vamos sim instalar um motor mais forte nela, tá? Por enquanto também, cara, né, que é 18 por hora, 19, ó, tamo bem até, pô, 20 por hora é uma velocidade considerável, né? Sei que a gente tá vazio e tudo mais, mas, né, tudo bem, né, cara? Eu tô subindo agora, quer dizer que quando eu tiver voltando o carregado eu vou estar descendo esse trecho. Só que tem uma, mano, tem uma montanhazinha ali, cara, é, mano, consideravelmente grande. Ela não é brincadeira não aqui pra frente, tá? Vamos lá, estamos chegando já na descida. Deixa a bicha pegar o plano aqui, ficar um pouco mais fácil. Eu já vou descer aqui e nós vamos ver aqui pela nossa maleta de ferramentas móveis se temos opção para configurar aqui ou não. Deixa eu descer aqui, apertar R. Vamos consertar já primeiro, né, porque senão a galera vai falar que se eu não consertar ela não vai subir. Tá, a nossa tá 6x4 lá, beleza, 420 CV e não tem opção, tá, galera? 420 cavalos é a mais forte possível, tá? Depois da 420 ela, mano, vai ter um retrocesso para uma 360, então não vale a pena, velho. Vamos assim mesmo, eu acho que dá pra gente fazer um barulho aqui. A descida é longa, é bem longa, tá? Ela desce meio que em forma de um zigue-zague, se você não viu aquele episódio, mano. Assiste lá que o bicho tá bom pra carimba, velho. Se o Chips estivesse aqui, rapaziada, eu não ia fazer uma zoeira nervosa, tá? Essa aqui é a subida que eu depois vou ter que pegar, tá? O trecho aqui é grande, não é curto não, mano. Então vai dar um certo trabalhinho pra gente vir aqui e voltar e coisa e tal, né? Deixa eu ver onde que nós estamos. Hum, já estamos chegando aqui no calcário, hein, cara? Aqui a gente já tá chegando lá. Tem uma área mó bonita aqui embaixo, cara, da hora pra chuchu, mano. É muito massa essa área aqui debaixo, viu, galera? A gente passa ali do lado de uma plantaçãozinha de... Não é uma plantação, pô, é de uma moita, né? De bambu, cara. E os caras fizeram isso aqui que ficou muito bonito, velho. Eu queria ter muito isso aqui na minha sede, tá? Eu achei isso aqui do caramba, mano. Muito da hora mesmo, velho. Parabéns, cara. Curti pra caramba aqui, velho. Essa moitinha de bambu, o laguinho ali, velho. Achei que super combinou e ficou muito bom, mano. Da hora pra caramba aquilo ali, velho. Se tivesse opção, eu faria lá na minha sede, tá? Deixa eu dar uma reduzida na velocidade aqui, que eu acho que vim muito rápido pra cá. Não é legal, né? Esse ponto de curva aqui pra gente sair deslizando pra outro canto aqui vai dar uma pegada. Galera, eu ainda não comprei a minha pá carregadeira, viu? Não comprei ela. Depois eu vou fazer a compra dela. Primeiro porque eu não fui lá no Modihub atrás de uma pá carregadeira, né? Só da pá, da concha dela, né? De uma concha um pouco maior. E segundo porque eu fiquei com preguiça de comprar. Eu acho que seria legal a gente comprar em vídeo aqui também. Depois nós vamos comprar ela. Vou pegar o original do jogo mesmo, sem frescura nem nada. A gente compra ela. Depois eu somente coloco uma concha maior ali com uma capacidade cúbica, volumétrica um pouco maior, né? E já tá bom, velho. Também quero descobrir se aquele tremboio nosso pra guardar calcário lá vai dar certo. Eu não sei não, mano. Não tô botando tanta ferra assim no cara não, velho. Pera que eu tô ferrado, galera. Porque eu peço um plantio. Eu tenho que buscar semente, tenho que buscar fertilizante, tenho que buscar herbicida. Tô tendo que vir buscar calcário aqui. Véi, eu vou ter que fazer uns push nervoso da loja pra cá, lá pra sede, velho. Tô ferrado, né, cara? Pra ficar carregando isso aí tudo. E eu que não corro atrás dessa prancha autoload logo, que eu vou, ó, mano, rodar na braquiara, viu, cara? Vou rodar e vou rodar bonito, brother. Vamos lá, vamos parar aqui embaixo. Opa, tô indo errado. Calma aí que é aqui. Se bem que ali eu não sei se carrega também, né? Será que carrega lá? Não faço ideia, mas como eu não sei, a gente vem num lugar mais badalado aqui, ou mais simples, né, ou direto aqui. Galera, deixa eu carregar ela. A gente já volta aí, tá? Porque ela vai pegar uma subidona nervosa. Lembrando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal também, hein? Dá-lhe marcha, rapaziada. Bora sair daqui já, velho. Ó, saímos bem tranquilo, tá? Caminhão. Mano, de boa pra sair. Quero ver nas maiores subidas ali como é que ele vai sair, tá? Se tiver indo muito suave, rapaziada, a gente mete uma time lapse aqui, igual nós fizemos no último episódio, que eu acho que fica melhor do que vocês verem a gente fazendo esse trajeto todo às 5 por hora, 10 por hora, não sei quanto vai subir isso aqui. Mas, enfim, é uma opção que nós temos, tá? Primeira missão, cara, passar por aqui. Esse trajeto aqui, fomos bem de boa, conseguimos passar da última vez tranquilos. E, aparentemente, dessa vez também não será diferente, tá? Com o bitrenzão aqui, com o bicaçamba, também estamos se saindo muito bem. 35 por hora, achei uma velocidade excelente, tá? Mas é aquela história, cara. Meu medo é lá quando a gente estiver fora da mina já mesmo, ali naquela outra parte lá. E eu acho que o bicho vai pegar, velho. Perdemos um pouco de velocidade nas curvas, isso aqui é inevitável de acontecer. Tento que eu vou abrir um pouco mais aqui nessa, vou até sair aqui da área da estrada mesmo, vou botar eu aqui na pedreira, pronto pra ter um desabamento ali, eu ir junto, né? Mas é melhor que eu não perca tanta velocidade, cara. E aqui já tem uma subidinha punk, hein? Aqui já tem a primeira, velho. Aqui já tem a primeira, estamos de boa. 30 e poucos por hora. Ah, galera, tá safe, pô. Por enquanto aqui tá de boa. É, caiu pra 20 já. Enfim, galera, eu acho que nós não vamos não conseguir subir, tá? Eu acho que vai dar pra subir de boa, velho. Eu acho que a gente vai conseguir passar aqui de boa. Então, ó, segura aquela time-lapse cabulosa aí, fechou? Já mete bronca, mano. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri com o cara. Oi, 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 farmizada. Dá-lhe bugada, hein, mano. Dá-lhe bugada, velho. Eu não sei como é que eu vou descarregar aqui, mano. Essa é a minha preocupação, velho. Pelo menos essa primeira caçamba, tá? Vou tentar fazer um negócio aqui, galera. Vou tentar fazer um negócio aqui, velho. Se minha Scania der conta, top, velho. Vou subir aqui, ó. Nossa, olha o que eu tô aprontando, cara. Eu tô levando os paletes junto. Hum. Tá, beleza. Dá pra subir, tá? Falta só um pouco de... Falta só um empurrãozinho. Na verdade, falta dar um talento com o paisagismo aqui, tá? Só que, mano, o paisagismo agora é lenda, velho. O paisagismo é o meu braço aqui, é a minha muqueta mesmo, mano. Vai no... Vai no brabo aqui, mano. Vai no muque, cara. Joga isso aqui aqui pro lado. Show de bola. E eu acho que vocês já manjaram o que eu quero fazer, né? Meu! Tá falando que eu não tenho acesso a essa terra? Puts, cara, será que eu fiz essa cagada, galera? Nossa, e azedor. Mano do céu. Nossa, eu me ferrei gostoso, cara. Nossa, bicho. Galera, azedor pra mim, tá? Deu ruim. Deu ruim. Nossa, deu muito ruim, cara. Puts, grila, velho. Não sei o que eu faço, tá bom? Porque aquela área ali, não sei se vocês separaram, mas ela é muito cara, velho. Cacetada, piazada. E agora, mano? F, Murilo. Dá pra descarregar aqui no comecinho. Ok, beleza. Eu vou descarregar aqui na beiradinha mesmo. Que é o único lugar que dá pra descarregar, cara. Meu! Que cagada, galera. Invadiar a área do vizinho aqui, cara. Nem pro cara vender só esse teteco aqui, sabe? Vender só uma beiradinha assim, ó, pra gente. Pagava até um milhão, cara. É muito caro esse campo aqui, velho. Esse pedaço. Nossa, é muito caríssimo de cá, velho. Deixa eu até ver. Deixa ele descarregando. Quero ver o que tem aqui pro fundo, tá? Numa área que tá falando que é um pouco mais limpa. Ah, ele aparece que é mais limpa aqui. Mas, putz, cara. É árvore até a beiradoila aqui do mapa, tá? Galera, eu ainda tenho uma missão. Eu acho que a minha meta pra gente finalizar essa série aqui, tá? É comprar essa área ali de cima, velho. Vai demorar um pouquinho pra gente conseguir comprar ela, tá? Mas eu acho que nós conseguimos, velho. Vai demorar um tempinho, né? Afinal, velho, nove milhões aí não... Não tá caindo nove milhões do bolso aqui ainda, não. Deixa eu tentar arrumar esse cara aqui pra ver se descarrega. E lá, e aí, cara. Nossa, pior que se tivesse dado certo. A gente encostar ali ia dar certinho, galera. Pô, que pena, mano. Mas não tem problema, não. A gente descarrega o calcário aqui mesmo. Depois de escapar a carregadeira, a gente sai limpando aqui. E eu acho que vai dar tudo certo, tá? Não vou mexer agora com descarregar aquela traseira ali. Deixa ele desse jeito aqui. Na real que, cara, vou ter que passar uma água no caminhão aqui, né? Porque tá feia a situação, velho. Deixa eu vir aqui bater uma água nele rapidão. Que é a interna, galera. Sem condições, né, mano? A caminhão interna aqui tá impossível. E aquele reboque traseiro, depois eu descarrego ele. Às vezes eu descarrego ele até direto no... Ah, pô, lá no brick, lá no lancer, cara. A gente já descarrega ele direto no lancer lá, que eu acho que ele ficaria mais fácil, né? Depois eu vou passar uma água aqui, tá? Que... Olha só como é que ficou a minha carroceria depois de carregar calcário, galera. Mano. Detonou todinha a minha carroceria, cara. Cê é louco. Olha isso. Tamanho da faixa de tinta que arrancou. Olha o chassi do meu caminhão, como é que tá, bicho. Nossa, tá só o crime, galera. Isso aqui vai... Não vai dar trabalho isso aqui, tá? Depois eu paro pra lavar porque vai dar trampo, mano. Vamos comprar nossa pá carregadeira agora. Que é uma parte importante que eu vou precisar pra cá, tá? Tem que ser da grande mesmo. Não adianta pegar essa pequenininha. 175 mil. Pneuzão Michelin mesmo. Tem uns Trilborg aqui. Dá até pra colocar ele lá nessas rodinhas. Olha, dá pra deixar ela desse jeito. Cara, eu vou colocá-la assim. Porque, veja bem, eu vou comprar uma pá maior, né? Com uma capacidade volumétrica maior. Então, ela vai tá mais pesada, cara. Se a gente tiver um pouco mais de área de contato no solo, mais pneus, a gente consegue diminuir toda essa pressão aqui e não força tanto. Então, vai ser desse jeito aqui mesmo, tá? A gente quer essa 3 milzinha a mais aí e bota esse filipado nesse estilo. 73 mil na conta. Dá pra gente fazer essa safra aqui tranquilo, tá, galera? Vai dar pra gente terminar ela. Enfim, vamos encerrando esse episódio por aqui, beleza? Não esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal. E é isso aí, rapaziada. A gente se vê aí no próximo episódio mais tarde. Falou? Valeu!